E sobre a questão do Deverson, porque isso foi outro assunto muito comentado, porque chegou uma proposta milionária da China pro Deverson, parece que ele já tava até de mala pronta pra ir, e aí o Filipão barrou a venda dele, né? Muita gente da torcida ficou brava na época, porque era uma grana realmente absurda, mas o destino, quis o destino que talvez o Filipão tenha acertado, porque o Deverson segue em contrato com o Palmeiras, logo é emprestado, volta pra Europa lá, né? Depois volta pro Palmeiras de novo, mas ele volta pro Alavés, enfim, passeia pela Europa, porque não tinha mais clima naquele momento, e aí retorna e faz o gol da Libertadores, né? E como que são essas decisões? O Filipão te pergunta, e aí, você acha que tem que ir, ou ele não te consulta quando é uma decisão desse tamanho assim? Não, às vezes ele pergunta, sabe? Às vezes até ele faz reuniões com nós sobre isso, especificamente, mas às vezes ele, como o Filipão, ele tem que tomar uma decisão e pronto, ele toma a decisão. E essa questão do Deverson, assim, são convicções, né? São convicções. Existe também, o Deverson tinha sido goleador do ano anterior, né? Sim. E nós estamos falando aqui, essa proposta chegou em janeiro de 2019, né? Em janeiro de 2019, não foi em julho de 2019, na época da parada pra Copa América. Foi bem no início do ano. Foi em janeiro. Quem fez o gol do título? Deivinho. Deivinho, lógico. Ele foi um cara que, eu me lembro, gente, que quando eu cheguei no Palmeiras, eu e o Carlão chegamos no Palmeiras, o Borja tava machucado e nós íamos jogar contra o Bahia. Assistimos o jogo contra o América e nós íamos jogar contra o Bahia. E foi anunciado que o Deverson ia jogar contra o Bahia. Eu tive que fechar minhas redes sociais. A gente xingando? A gente xingando, por causa do Deverson. É verdade. Não, a torcida não gostava dele. Não gostava, não gostava. E eu tive que fechar, pronto, né? Respeitar, porque o professor gosta de jogar com o homem em referência, do jeito que é o Deverson, e aí o Borja não podia, porque o Borja tava com um problema na coxa. E aí foi anunciado que o Deverson seria o cara. Eu tive que fechar, pronto, e o Deverson foi lá e foi melhor em campo. Ele foi, eu acho que ele foi expulso no final. Mas ele... A cara dele. É a cara dele, foi melhor em campo. É, eu acho que foi, eu acho que foi, cara. Nós empatamos o jogo, erramos o pênalti lá, mas ele foi expulso, mas ele foi o melhor em campo, me lembro? Me lembro ele pegando assim. Então, assim, o Deverson, como outros personagens do futebol, é isso, são coisas que só acontecem com o Deverson, entendeu? Então, assim, pô, nós acabamos o campeonato brasileiro super bem, estávamos invictos, e ele jogando pra caramba. Ele não fez gol só contra o Vasco, ele fez vários gols, contra Grêmio, contra Cruzeiro, Corinthians, São Paulo. Ele falou, pô, era o cara naquele momento, assim, era um dos caras naquele momento. E o professor teve suas razões, porque o Borja estava ali, o Arthur Cabral era um jovem que estava chegando pro processo do ano, pro processo do ano de Libertadores, Copa do Brasil, aquelas coisas. O professor achou que seria importante pelos valores, pelos valores e pelo que o Deverson havia demonstrado, achou importante que, não, ele sempre falou, ele sempre fala isso. Eu tenho minha opinião, tenho minha convicção, o clube está acima, eu não quero que o Deverson vá, ponto. A partir daí, se o clube quiser vender, você acha mais importante, Felipão, nós precisamos dos 16 milhões de dólares, ou sei lá quanto que foi, nós precisamos desse valor e vamos vender, ok? Mas, todo profissional, de qualquer área, não especificamente de, do futebol, o professor é assim, eu também sou assim, eu trabalho com convicções. Agora, eu não sou o dono do clube, eu não sou o dono do clube. O dono do clube, o dono do clube é a torcida, mas quem tem a caneta é o presidente, é o presidente, é o diretor, é sei lá quem que é, o senhor, eu dentro de campo. A minha ideia, a minha opinião é que ele fique, ponto. A partir daí, vocês tomam a decisão que vocês, como aconteceu, por exemplo, aí, aí novamente, novamente, um dos motivos, num clube recente que eu estava, o presidente queria que eu afastasse os jogadores. Eu não acho, ele não está me dando razão para eu afastar. Não está me dando razão. O senhor, como presidente, tem a caneta, o senhor é que comanda, o senhor tem o direito. Agora, não queira me jogar uma responsável em cima de mim, numa coisa que eu não estou vendo. Pronto. E eu acho que é assim. E aí, curtiu a resenha? Então, para ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco! E aí, curtiu a resenha?